Foi um sonho tão bom Nós dois na estrada de chão Era pipa branca no céu Um barquinho de papel Foi um sonho tão bom Nós dois na estrada de chão Era pipa branca no céu Um barquinho de papel Manhã de sol, céu tão azul E o chão daquele vermelhão Manhã de sol, céu tão azul E o chão daquele vermelhão Que aquele vermelhão Araticumburiti Arara, lobo, guará Pequimurici Caviuna do cerrado Araticumburiti Arara, lobo, guará Pequimurici Pequimurici Manhã de sol Manhã de sol Estampado Estampado Um retrato Um retrato Um retrato Estampado 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 Estampado